No próximo sábado, um grandioso evento astronômico vai acontecer em parte do Brasil e só poderá ser observado novamente em 2067. Ah, eu tô tranquilo que eu vou estar vivo até lá do mesmo jeito? Ah, vou ver duas vezes. Vou ver mesmo, Capicô. O eclipse solar anular será visível na região leste mineiro em 60%. Isso depende das condições meteorológicas. A previsão para sábado, segundo o Climatempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia, né? Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura pode adigir 31 graus. Governador Valadares e região estão contemplados entre as localidades de visualização. Ainda mais que aquela câmera nossa lá no Alda Bituruna, hein? Alô, Cleferson, regula pra nós aí. A previsão é que o eclipse comece por volta das 3h30 da tarde. Vou marcar aí, Lamoniê. Coloca ele no seu celular. Despertador. Lembral. Lembral. Nico. Eclipse. Nular. Nular. Anelar. Anular. É. O professor de física, Arthur de Fini, Ascioli do IFMG, campus governador Valadares, ele gravou um vídeo. Ele vai detalhar esse fenômeno astronômico pra gente aqui. Põe ele pra falar aí. O eclipse é quando a lua fica entre o sol e a terra e por isso ela projeta uma sombra sobre o nosso planeta, encobrindo parcialmente ou totalmente o sol. Isso vai acontecer no nosso próximo sábado e vai ser visível aqui na região de governador Valadares também. O eclipse deve começar por volta das 15h40min e atingir o seu máximo cerca de uma hora depois, portanto 16h40min, quando em torno de 60% do sol vai ficar encoberto pela lua aqui na nossa região. Terminando, finalizando o eclipse, um pouco antes das 18h quando a lua passa e deixa o sol totalmente desencoberto de novo. O sol ele emite radiação de alta intensidade. Ele emite também em comprimento de onda que nós não conseguimos ver, ultravioleta, infravermelho. E por isso é possível ter danos permanentes na nossa retina se nós olharmos o sol durante algum tempo sem a devida proteção. Então a coisa mais simples que todo mundo pode fazer e que está disponível facilmente e de baixo custo é comprar isso aqui. Isso aqui é conhecido como o vidro de soldador. Esse aqui é o de número 14, que é o recomendado para a proteção correta. E com isso aqui, que custa R$ 3,00 mais ou menos, tem nas ferragens, nas cidades, é fácil de baixar, a gente consegue fazer uma visualização direta do eclipse com segurança. Esse vidro não é muito grande, então muitas vezes o que se recomenda é também fazer um aparato aqui em volta dele, de proteção. Pode ser com papelão mesmo, para ter uma cobertura maior e se poder colocar na frente do nosso rosto e visualizar o sol com segurança. Lembrando sempre de, de tempos em tempos, descansar também à vista. Olha um pouco o fenômeno, depois descansa um pouco e aí volta a olhar novamente. E aí todo mundo pode ver esse fenômeno com segurança, sem medo de causar danos permanentes na sua visão.